Fala galera, beleza? Então aqui uma dica bem simples, é que até eu digamos assim, eu tinha visto algo que alguém mencionou, mas passou meio despercebido e num primeiro momento até eu tentei avaliar se era isso e tipo assim, eu fiquei meio com receio, eu não vou forçar isso daqui porque às vezes vai que quebra isso daqui, tá? Já que algumas, é, a gente espera que seja de qualidade, mas por exemplo aqui são peças plásticas, tá? Tem alavanquinha aqui e tal, e quem já teve cadeira, que tinha negócio de levantar aqui e tal, sabe que isso daqui uma hora ou outra quebra, tá? Eu espero que não seja o caso desse, seja de boa qualidade mesmo, mas eu tinha visto alguma coisa referente a que dava para ajustar aqui a posição disso daqui, tá? E até no primeiro momento eu forcei, mexi assim e tal, e tipo, olha, deixa quieto, acho que não mexe não, mas na verdade isso daqui, ele é para ajustar mesmo, tá vendo? Só que não é tão levezinho assim, entendeu? Então às vezes você vai fazer uma força, vai ficar com receio de que não seja o ideal, mas aqui, ó, é para isso mesmo, perceba que aqui tem uma trava mesmo, entendeu? Então, se você quiser ajustar aí, eu acho que precisa desse ajuste, principalmente que nem eu utilizar cadeira para jogar jogo no celular, então assim, ó, fica meio ruim, parece que o braço fica muito aberto, então o celular, quando a gente joga no celular, a gente joga com ele bem próximo do olho aqui, ó, então se você ajustar assim, aí sim melhora, tá? Mas fica aí, ó, então de fato, ele é para fazer isso daqui, ó, tem até um clique, só que tipo assim, não é, tipo, tão levezinho de fazer o ajuste, tá? Para mim, que tipo, tinha que segurar alguma coisa aqui puxado e tentar coisar, mas não tem nada a ver, ó, você consegue fazer esse ajuste tanto para dentro quanto para fora, beleza? Então, se você tiver uma cadeira exatamente como essa e não sabia disso, fique sabendo, falou, então é isso aí, galera, gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos, falou?